Qual é, rapaziada? Nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês como tá desbloqueando o meu A22, né? O método não é só pra A22, só pra A10s, A32, A14, A13, vários aparelhos, A03. Essa é um... a gente vai tá utilizando a Unlock Tool, né? Essa é uma função nova na Unlock Tool, após a última atualização aí. Basta você colocar o Samsung em modo download, né? Ou modo Odin. E faz o desbloqueio em um clique, basicamente um clique, certo? Tá aqui o aparelho bloqueado, pedindo a tiga senha, tiga conta Google. Então é isso, rapaziada. Alguns aparelhos basta você colocar no modo Odin e clicar no botão e ele vai desbloquear. Não é pra todos, né? Funciona pra muitos, mas tem uma lista e eu vou tá deixando essa lista aí na descrição pra você conferir se o seu aparelho funciona pra esse tipo de desbloqueio, certo? Não tem segredo. A Unlock Tool é uma ferramenta paga, né? Recomendada aí pra quem é técnico. Caso você queira obter a licença dela, vou deixar o link na descrição, certo? O valor, ele vai variar dependendo do tempo de licença que você queira comprar. E é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, cara, é só clica aqui, ó. Vem no WhatsAppzinho aqui, nesse iconezinho do canto e chama a gente que a gente vai entrar qualquer dúvida sua aí. Beleza, rapaziada. Então, vamos lá. A gente vai começar logo da seguinte maneira. Desliga aqui o seu telefone. Desliga ele. E vamos colocar ele no modo Download ou modo Odin. Tanto faz, é a mesma coisa. Como que a gente coloca? Geralmente é volume pra baixo, volume pra cima, segurado. E conecta no computador. Ele vai ceder a tela azul. Agora você dá só um toque no volume pra cima. Já tá no modo Odin ou modo Download. Perfeito. Agora o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em Samsung. Vai aparecer aqui a aba Security, né? Odin Mod e Odin Erase FRP. Método 2, né? MTK 2023. E, cara, você não precisa fazer mais nada, certo? Não precisa fazer mais nada. É só aguardar. Pessoal, se inscrevam. Eu vou estar trazendo bastante conteúdo, principalmente da Unlock Tool, né? E é isso, cara. Não tem segredo, não tem segredo. Já tá desbloqueado. Certo? Então, é basicamente isso. Eu vou acelerar aqui a parte do telefone iniciando. Mas o vídeo é esse, pessoal. O vídeo é basicamente isso aí. Tá aí, ó. Como vocês podem ver, já tá aqui o botão de acessibilidade. Se ele tá com o botão de acessibilidade, então ele já tá desbloqueado. Certo? Então, é basicamente isso. Eu vou acelerar aqui. Vou pular as etapas e vou acelerar pra mostrar pra vocês. Então, tá aí, pessoal. Desbloqueado. Valeu? Tamo junto. Se inscreve, deixa um like, comenta e... Falou! Falou! Tchau.